Oi, gente, tudo bem? Começando mais um Fundo do Baú. Bem-vindos aqui ao canal Luciana Oliveiro. Muito obrigada pela sua audiência. E já vou avisando, pra você deixar o like, pra você compartilhar esse vídeo, tenho certeza que você vai gostar da entrevista de hoje, é com uma paulistana que não passa despercebida. Primeiro, porque ela é toda linda, exuberante. E segundo, porque ela tem uma voz inconfundível. Ela é do funk, do soul, do samba, do groove. Ela é da swingueira. Ela é Paula Lima. Oi, Paula, que bom te ter aqui comigo no Fundo do Baú. Oi, Lu, é um prazer estar com você. É um prazer estar aqui refletindo sobre a vida, né? Colocando aí o sentimento através dos objetos e da história. Tudo muito aflorado aqui. Então, tô muito feliz de ter te encontrado e reencontrado, na verdade, né? Reencontrado, né, Paula? A gente tava lembrando que a primeira entrevista, a primeira vez que a gente se encontrou foi numa entrevista ainda no Mulheres em Foco. Quem lembra do Mulheres em Foco na Record News? E onde eu tive a oportunidade de te conhecer, te entrevistar. E por isso tô super feliz mesmo de ter você aqui hoje, de poder saber mais da sua história. Porque o Fundo do Baú é isso, Paula. Por mais conhecida que você seja, por mais entrevistas que você já tenha dado, tem objetos, tem histórias que estão ali guardadas, que a gente nunca lembrou de mostrar, de trazer à tona. Então, é isso que a gente procura aqui com o Fundo do Baú. Pra começar, eu quero saber se você é uma pessoa que costuma guardar muita coisa ou não. Ou é minimalismo? Eu tento não guardar, assim. Aí, de vez em quando, eu levo uns sustos, que eu falo, não acredito que eu guardei isso. Mas tem coisas que são fundamentais que a gente guarde, né? Que você olha, assim, já vem aquela lembrança, aquela recordação muito boa. Então, posso dizer que eu sou equilibrada. Maravilha. Que tem coisas... É, tem coisas que a gente não consegue jogar fora. E eu sei que tem um objeto seu que você me confineceu, que é isso. Você não consegue se desfazer dele. Daqui a pouco, a gente vai ver o que eu achei. Um motivo excelente, aliás. Mas, bom, você, eu descobri, pesquisando sobre você, que você se chama Paula Cristina Lima. Paula Cristina, nome composto. Pois é, Paula Cristina Alves de Lima Santos. É um nome... É, meu pai esqueceu de tirar o Alves, eu acho, na maternidade. E aí ele ficou um nome meio do império, assim, né? E eu gosto muito desse nome composto. Foi minha tia que ajudou minha mãe. Era para ser Maria Paula. E aí minha tia falou, não, acho mais bonito Paula Cristina. E ficou. E acho também que combina o Paula com Lima, né? No fim. E aí é isso. Essa é a história do nome. E hoje a gente tem até a Tereza Cristina também, né? Tá vendo? Ela levou. Sim, sim. Tereza, minha amiga, parceira, né? A gente... Outro dia estava falando sobre música. A gente ouvia as mesmas coisas na mesma época. A gente fez muita coisa meio paralelo. Eu em São Paulo, lá no Rio. Então a gente tem essa... Essa cumplicidade. Que interessante. Olha, você e eu nascemos no mesmo ano. Você em outubro, eu em agosto. Mas, ao contrário de mim, eu sei que você não gosta de ficar falando idade, de ficar batendo nessa técnica. E eu queria saber por quê. Pois é, Lu. Eu acho que a sociedade ainda não está preparada para as mulheres incríveis maduras. Eu acho que a gente dá muito valor para o cara que envelhece, né? Ou que vai amadurecendo. E a mulher, independente do tamanho dela ou do talento dela, ela fica meio de escanteio. E eu presto muita atenção no que as mulheres que já estão numa certa idade, né? Ou já passaram pelo que a gente, inclusive, está vivendo agora. O que elas dizem sobre isso? Uma delas é a Mary Striep, por exemplo. Que diz que quando ela fez 40 anos, ela começou a ser chamada para fazer papel de bruxa. E a gente está falando da Mary Striep, gente. Que é um acontecimento. A Viola Davis, por exemplo, eu acho bacana porque eu não tenho história falando sobre ela, falando de idade. Eu tenho sobre ela falando sobre oportunidades, né? Mas eu acho muito incrível porque com 56 anos, ela está no auge da carreira dela. Uma mulher brilhante. A Nicole Kidman, por exemplo, né? Que já foi a nossa Barbie, né? Do mundo inteiro e tal. Hoje ela produz as coisas dela e tal. E com um grande êxito. No show business é ainda mais cruel essa cobrança pela juventude. É, pela juventude eterna, assim. E achando também que você deixa de criar, você deixa de ter ideias a partir de um certo momento da sua vida. Quando, na verdade, você tem mais experiência, então, provavelmente, você vai ter mais ideias, né? E eu acho muito interessante essa troca que a gente tem. Eu aprendo, obviamente, coisas incríveis com o meu sobrinho de 5 anos e aprendo coisas incríveis com a avó, que era a avó do meu marido, que tinha 116. Eu aprendi... 116, lúcida. Então, assim, eu estou indo do 8 a 80, sabe? E é tão rico, é uma experiência rica. Eu também posso dizer que quando eu fui para o Japão, algumas vezes, inclusive, fazer show... É, lá eles gostam bastante de mim para a minha sorte, assim. E quando eu chego lá, uma das coisas que me encantam é justamente o contraponto entre a coisa mais moderna e tecnológica e inovadora, que você nunca imaginou ver na vida, e a tradição. A tradição ali, o respeito entre ambos, um cuidando do outro, um fortalecendo o outro. E eu acho que é essa troca que faz com que a gente realmente seja um modelo de evolução e seja, assim, bom para o outro, né? Que seja bom para todo mundo em todas as fases, sabe? Eu aprendi a pensar no futuro convivendo com muitas pessoas bem mais velhas do que eu. E outra coisa também, pensando agora no meu negócio, eu conversei muito já na vida com Rita Lee, Alcione, Zezé Mota, e essas mulheres... Elza Soares, maravilhosa, com 90 anos. Elza Soares, que na verdade estava sempre renascendo como uma fênix, né? Com 90 anos, ela estava entregando o que há de mais moderno, sabe? e assim, no último dia dela, no penúltimo dia de vida, ela estava cantando, gravando um DVD. Então, isso sim, né? E fazendo aquilo que ela ama, sabe? Com pessoas que respeitavam e valorizando o talento dela, que era único, a presença dela. E, obviamente, é isso que a gente quer com todo mundo, em todas as idades, que a gente realmente reconheça o valor do outro, independente de que geração, em que momento ela está. É verdade, é verdade. E outra também, que, enfim, uma mulher de 50 anos, há 50 anos, era completamente diferente dessas mulheres todas que você citou, que hoje têm 50 anos. e eu pensando aqui em algumas cantoras nacionais e internacionais. A Ivete, não sei se já tem 50 anos, mas eu estou pensando também na Beyoncé, que se não tem, está chegando. A J.Lo também está chegando. Maravilhosas, super de sucesso, no topo das suas carreiras. Enfim, que a cabeça de muita gente ainda não evoluiu como o mundo evoluiu. Sabe uma coisa que eu acho importante, Lu, a gente lembrar, todo mundo, que para lá todo mundo vai. Minha avó já dizia isso para minha mãe, sabe? Tipo, não tem jeito, porque a gente, quando se vê com 25, com 30, dá a impressão que aquilo é eterno. E não é. E a gente sabe disso porque a gente também viveu isso, mas esse tipo de discussão, de conversa que a gente está tendo, a gente não via. Quando eu tinha 30 anos, eu não via alguém me dando um alô que, tipo, você vai para outra geração daqui a 10 anos, daqui a 10 anos. E uma coisa importante que você falou agora, das mulheres de 50 anos a 50 anos atrás, na verdade, elas estavam no fim da vida, porque, em geral, as mulheres morriam com 60, as pessoas morriam com 60 anos. Agora, as pessoas, realmente, assim, existe uma média de idade que vai de 85 até 95. Então, imagina o que a gente ainda tem de tempo na vida para fazer e viver. Bom, a gente acabou de falar da Elza, 90 anos. é, tem muito chão de Paula Lima, nós ainda vamos ver muita coisa boa vindo de volta. Exatamente. Agora, incrível, você que começou cedo, eu sei que tem uma história da sua mãe que fala que você já cantava no berço desde pequenininha, de três anos de idade, sei que você começou a estudar piano aos sete anos e se formou pianista aos 16 anos. Olha o piano aqui, gente! Olha o piano aqui, que lindo! Adoro, adoro esse instrumento também. Mas, e apesar de você já ter demonstrado desde muito cedo essa sua vocação para a música, quase que você não vai para a música, que você enveredou para um outro caminho ali no começo, né? Sim, bom, eu estudei piano dos sete aos 17 anos, eu tinha uma professora que tocava acordeon e ela chegou a minha mãe e disse que eu tinha uma aptidão musical. E minha mãe perguntou qual instrumento eu gostaria de aprender e eu disse que era o piano, porque eu acho ele forte, elegante, bonito, feminino, enfim. E eu lembro, assim, que eu tive uma professora muito legal, esse período, assim, da minha história, né? Com o piano, assim, eu estudei no conservatório e estudei também na casa de uma professora, a dona Helga, que era filha de alemães, ela tinha uma casa gigante no Ipiranga, parecia uma mansão e com cinco filhas e eu fiquei amiga, eram cinco, e eu fiquei amiga das filhas e a gente fazia, a gente pegava leite condensado e botava nescau, então, depois da aula, a gente ficava naquilo, uma loucura. que a gente podia fazer isso sem culpa. Exatamente, sem culpa. E a gente corria, a gente brincava de esconde-esconde, a gente jogava, olha, eu tive uma infância, nesse período, estudando piano com a dona Helga e com a família dela, memorável, assim, sabe? Uma coisa que eu lembro, assim, com muito amor, muito carinho, hoje a filha dela é dentista, dentista da minha mãe, dentista de várias pessoas da família, então, foi muito bom. Mas, eu falei, bom, o que eu tenho dentro de mim que eu quero realmente passar para as pessoas? Eu quero transformar essa sociedade, eu quero justiça, eu preciso mudar o mundo e eu tinha uma coisa muito da promotoria, sabe? De quem está fazendo coisa errada, do que é certo, do que é errado, falei, vou fazer direito, além de adorar aqueles filmes, né? Os filmes americanos, né? Que a gente vê de tribunal, é a coisa mais incrível do planeta. E eu queria aquilo. É o máximo, né? Fazer justiça, né? Exatamente. E eu queria, engraçado que eu falava para a minha mãe que eu queria ter uma profissão que as pessoas soubessem o que eu faço. Eu não sabia que eu ia enveredar para esse mundo da música, mas eu falei, eu quero que as pessoas saibam o que eu faço e eu quero fazer bem feito isso. E aí estudei direito no Mackenzie, me formei, enquanto isso eu trabalhei no Tribunal de Justiça como concursada durante cinco anos e meio, porque eu peguei ali umas DPs e ao invés de cinco anos foram cinco anos e meio. Eu já cantava nessa época, eu comecei a cantar no terceiro ano de direito. Até lá, né? Até esse momento eu era uma aluna excelente, os professores me chamavam. Onde está a Paula Cristina? Que prova maravilhosa! Nota 10 e tal. Era uma coisa assim bonita. E foi bacana, assim, né? Você separou aí um álbum? Um álbum. Primeiro eu vou pegar a foto que me formei aqui, a foto da formatura, deixa eu tentar colocar mais perto aqui. Ali! É, tô aqui. O álbum você tem? Eu, obviamente, tenho, tenho o álbum aqui. É do Mackenzie. O álbum tá aqui. É do Mackenzie, do Mackenzie. Olha, que legal. Paula, é outra pessoa, né? Outra pessoa, gente. Eu tinha vinte, vinte e um anos. É outra pessoa. Eu usava um cabelinho chanel, liso. Ao mesmo tempo é engraçado que o rosto mesmo não mudou, né? Mas às vezes eu acho que o tempo faz bem pra gente, né? Eu, quando vejo essa foto e me vejo hoje, eu falo, poxa, que bom que o tempo foi generoso com a gente. Ele foi amigo, foi parceiro e tal. E eu acho sempre interessante, assim, essa coisa do estudo, né? Porque ele me deu um empoderamento, sabe? Eu ter feito direito no Mackenzie, eu me senti como mulher e negra, uma mulher muito mais segura, muito mais empoderada, e tipo, peraí que você não tá falando com nenhuma bobinha, sabe? Me respeita que o buraco aqui é mais embaixo. Então, eu acho que eu também, por vir, por ser de uma, né? Por fazer parte de uma família negra, e a família negra não tem herança em geral, a gente, eu sou aqui a segunda geração de ensino superior, a gente já tá agora na terceira, indo pra quarta, mas eu sou a segunda. E quando a gente se reúne numa roda, né? Que tem brancos e negros, geralmente os brancos estão na nona geração, né? Porque eles não tiveram aqueles 500 anos de escravidão, eles não tiveram aqueles 500 anos onde você tá bebendo um leitinho quente, enquanto o outro tá lá na senzala sendo massacrado e violentado. Então, tudo... A comunicação, né? Negada a educação, a... Exatamente. E quando a gente pensa em 1888, né? Pra hoje, é tudo muito recente, é tudo muito de agora. Então, voltando, como a gente não tem uma herança, né? Não teve aquele boi, né? Como diz o povo, de alguém ter deixado, a gente depende muito da gente. E eu precisava dessa segurança. Porque eu sempre me preocupei com o futuro. E a escolha que eu fiz por essa profissão me gera uma instabilidade, né? Ou me gerava uma instabilidade. Então, eu não sabia como ia ser o futuro. E a minha mãe foi muito parceira, muito amiga. Porque ela dizia pra mim o seguinte, Paulinha, você termina a faculdade, você vai ficar mais tranquila, você tem um plano B. Ela falou, o que eu não acho justo pela minha experiência de vida, é lá na frente, você olhar pra trás e se arrepender de alguma coisa que você não tenha feito. Ela falou, então, se você quer tentar música, você tenta. Obviamente, você tem ali sua segurança embaixo do braço, mas você tenta. E ainda bem. E o seu diploma, né? Exatamente. E eu fico feliz, porque hoje eu tô aqui conversando com você, já com uma carreira sólida, né? Com um público sólido, pronta pra fazer mil coisas, né? E deu tudo certo, está dando. Que maravilha. E começou a carreira de verdade nessa época da faculdade mesmo, né? Foi o pessoal que você conheceu? Lá ou fora? Como é que foi isso? Exatamente. Eu comecei a namorar quando eu tava no terceiro ano de direito, comecei a namorar um cara e ele fazia parte de uma banda que chamava Unidade Móvel. E essa Unidade Móvel tinha um mentor, né? Ali um líder que se chama, na verdade, Eugênio Lima. Não é meu primo, mas ele foi, assim, um cara importantíssimo na minha vida. Porque foi ele quem acreditou, foi ele que me deu a chance, foi ele que pediu pra eu cantar, foi ele, enfim, que me abriu caminhos, que me mostrou uma infinidade de sons. Então, muito do que eu sou assim, eu devo a ele. Tem muito da minha infância, muito do som que eu ouvia na casa do meu tio, dos meus pais e tal, mas tem muito dele também e foi muito bacana eu ter participado da Unidade Móvel e detalhe, quando eu tava no terceiro ano, que eu contei um pouquinho antes pra você, eu falei, bom, esse aqui é meu lugar, a faculdade e tal, mas quando eu cheguei no estúdio, vi os músicos, os instrumentos, aí fui pro palco, vi o público, o aplauso, sabe? Aquela coisa muito mágica, sagrada, falei, não, gente, realmente é isso que eu quero pra mim, essa aqui é a paixão da minha vida, esse é meu lugar. Que demais! Nessa banda tinha o Maurício Manieri, não é isso? Começou lá? Sim, Isso, o Maurício Manieri, ele era o tecladista da Unidade Móvel e uma vez a gente tava ensaiando, ele começou a cantar, eu fiquei muito encantada, quando eu saí da Unidade Móvel no meu show solo, eu convidei o Maurício pra cantar e ele levou um susto, porque ele falou, mas eu não sou cantor, eu não canto, eu sou um tecladista, eu falei, não, você canta pra caramba, e aí foi lindo, a participação dele foi incrível. O Maurício participou aqui também no Furo do Baú, vou mandar pra você depois, Paula, pra você ver as recordações dele, super romana, as recordações, inclusive, e vou deixar aqui pra todo mundo assistir também, quem ainda não viu O Fundo do Baú com o Maurício Manieri. Agora, o sucesso veio quando? Quando é que a Paula Lima estourou? Bom, eu posso dizer que eu comecei a sentir o cheiro de que alguma coisa estava mudando quando eu fiz parte do funk como legusta. Esse lugar aqui foi importantíssimo pra mim, foi um divisor de águas, o mentor... Esse é o primeiro CD, que é o que eu participo, é de 98, o Bid sempre acreditou muito em mim, Bid é um produtor que era o líder do funk como legusta, cheio de ideias, o conceito do funk como legusta partiu da cabeça dele, e ele é maravilhoso, assim, tive com ele essa semana, gravei uma música que ele fez, depois de 11 anos sem encontrar, sem encontrar no estúdio, a gente se encontrou, e é como se a gente tivesse se encontrado minto, na verdade, a última vez que a gente se encontrou no estúdio foi em 98, a gente está em 2021, 22, muita coisa aconteceu na vida dele, na minha, a gente ainda estava conversando que nada como a maturidade, porque a gente discute e fica bravo com o outro, depois passa o tempo e você nem lembra porquê, tudo fica muito pequeno, a vida vai te ensinando, mostrando caminhos e tal, e eu sempre tive adoração pelo Bid, mas quando você sai de um lugar, quem fica, às vezes, fica realmente chateado, e isso faz parte, assim, isso acontece comigo, com você, em todo lugar, faz parte, mas agora a gente se reencontrou, e o bacana é que é como se a gente tivesse visto semana passada, quando o negócio é de verdade, aquilo fica, então a gente já está agora com mil planos e tal, me sinto muito à vontade com ele, sabe, como, sei lá, se eu estivesse na minha própria casa, sabe, e o Bid, enfim, foi o cara que acreditou, me convidou e falou, você tem que cantar aqui, a gente quer estar aqui com você, e aí eu entrei na banda, eu sabia muito menos do que eles quando eu entrei, era uma parede sonora de grandes músicos que já tinham uma expertise, uma experiência muito maior do que a minha, e eu fui aprendendo ali com eles e crescendo junto com eles, aí teve uma hora que teve ali uma catarse, que tudo deu certo, estava todo mundo na mesma sintonia, gravamos esse disco, os shows eram lotados, esgotados, tudo acontecendo, e aí depois, quando a gente estava acho que no meio dessa turnê, eu fui convidada para gravar o meu primeiro disco solo pelo Bernardo Vilhena, que é o meu disco da vida, assim, e o Bernardo foi outra pessoa muito importante para mim, ele acreditou nesse meu potencial, quando ele criou a gravadora dele, que era Regata Música, ele me convidou, convidou o Clube do Balanço, a banda Black Hill, e aí faltava uma pessoa que aí eu falei, Bernardo, deixa de ser louco, porque essa pessoa tem que ser o seu Jorge, aí ele falou, não, porque eu não sei, tal, eu falei, não, você não está entendendo, esse cara, ele é acima da média, ele está à frente do tempo dele, o que ele tem dentro dele, eu nunca vi nada igual, eu nunca vi uma voz dessa, eu nunca vi um artista desse que late, e aí ele foi contratado, eu vou até adiantar, a gente tinha combinado outra coisa, mas já que eu já entrei nesse assunto, eu vou adiantar aqui, porque aí, Bernardo, ouviu meu conselho, contratou seu Jorge, eu estou com esse disco, por quê? Porque eu e o Jorge, a gente tem uma história de muita cumplicidade, de muito amor, de muitas fases boas, assim, eu me hospedava na casa dele, no Rio de Janeiro, eu, ele, a esposa dele, e aí era uma casa que tinha pitbull, era uma loucura, e ele foi o criador do meu primeiro show solo, então ele é muito importante para mim, ele também me mostrou um caminho que ia mais para o samba, e saía um pouco daquele lugar do sol, que é um lugar que é meu habitat natural, fez músicas inéditas para o meu disco, e foi, ah, quando ele gravou, quando ele fez o Cidade de Deus, eu estava gravando o meu primeiro, esse meu primeiro disco que eu citei, o É Isso Aí, no Nas Nuvens, ele chegou de viagem, no dia que ele chegou, ele já foi para o estúdio, e lá ele já colaborou com aquela produção, então era eu, Ed Mota, Claudio Zoli, Banda Black Hill, todo mundo no estúdio, foi um acontecimento, e esse disco dele, que sai um pouquinho depois de mim, tem uma dedicatória para uma pessoa só, que sou eu, então, poxa, eu adoro falar disso, assim, para as pessoas, assim, saberem do amor e da admiração que eu tenho por ele, e da nossa história, e agora a gente se reencontrou, e eu fui para a casa dele, na praia, tal, agora, agora, assim, tipo, dezembro, e aí fui nos shows, né, dele e do Alexandre Pires, fiquei ali com os dois, conversando, falando muito sobre a importância de ver dois ícones negros lotando estádio, como eles davam esperança para muita gente, a importância, né, daquela figura ali, daquela concentração ali dos dois e tal, e aí, uma hora, o Jorge falou para mim, pois é, pois é, Paula, respeitem a nossa história, né, que era a minha e a dele, porque a gente viu muita coisa, a gente passou por muita coisa, a gente dividiu muita coisa, então, acho que tenho essa lembrança aí, bacana, do Jorge, né, que está na minha vida para sempre. E dessa dedicatória, nesse CD aí, que você mostrou, exatamente, né? Dedico esse disco a Paula Lima, está assim, depois vocês olhem ali. Uau, uau, bom, e aí, eu acho que você sabe que, recentemente, eu conversei aqui também, no fundo do baú, com o Derico, que foi parte do cesteto do Jô, 11 e meia, né, uma figura ali, que é inesquecível. Marcante, marcante na história da TV brasileira. Exato, né, de um programa que estava ali todas as noites com a gente durante décadas, né? Foram 28 anos de programa. Nossa, a gente nem tem noção disso. É, e eu estou falando isso, aliás, a entrevista está aqui também para quem quiser conferir, só clicar aí no link, mas eu estou falando disso porque eu sei que a pessoa, ela sabe que chegou lá, naquela época, quando existia o programa do Jô, a referência era essa, quando ela era chamada do programa do Jô. Aí, meu amigo, aí você sabe que, pô, né, matei a pau, cheguei lá, e aconteceu com você, claro, né? Eu não sei em que época foi, se foi logo depois do funk com o Negusta, como é que foi? Foi depois do funk. Pois é, tem esse sapato aqui que eu vou contar toda essa história para vocês. Eu, a primeira vez que eu participei do programa do Jô, foi quando eu lancei meu primeiro disco solo, do É Isso Aí. O É Isso Aí, ele fez um barulho muito grande, assim, em São Paulo, no Brasil, foi muito legal. E, depois disso, eu participei mais outras cinco vezes, assim, eu, a gente se adorava, assim, eu e o Jô, e uma das vezes eu fui com o vestido preto e estava com esse sapato aqui e chamou muita atenção dele. É um sapato do Fernando Pires, que na época também, né, fazia coisas incríveis para a Ébica, Amargo, inclusive e tal. E ele tinha essa coisa muito estilosa, muito única com o design, com a estampa, enfim. E o Jô falou assim, eu não consigo tirar o olho desse seu sapato. e eu lembro que nesse dia eu estava mostrando para ele o que seria o meu próximo trabalho, que era um trabalho mais dedicado ao samba, que era um projeto que eu fiz em homenagem à Dona Ivone Lara, que me pediu para fazer um disco de samba, que era o Samba é do Bem. E lá eu cantei o disco, a gente não tinha nem entrado em estúdio ainda, mas eu cantei uma música inédita do Pretinho da Serrinha e do Xande de Pilares para o Jô, e eu lembrei de tudo isso. É engraçado como um objeto, muito interessante isso que você faz mexer, provoca na gente, um objeto como tem tantas sensações, sentimentos e lembranças legais. E eu lembro desse dia, lembro que eu estava com a perna cruzada com este sapato, ele falando muito do sapato e eu cantei uma música que chamava... É bom porque a música era tão importante que eu não lembro da música, mas era um samba maravilhoso que está no disco, que é o disco Samba do Bem, ele fecha o disco e fala muito do meu respeito, amor e valor pelo samba. O resumo da letra era esse. Eu queria que você mostrasse melhor o sapato para a gente, o outro lado também, mas de pertinho. Ele é incrível, né, Paula? Ele é incrível. Ele é incrível. essa boca, né, gente? O outro lado ele é mais simples, que fica... É, isso aqui é uma coisa de louco, né? Maravilha. Eu fiz muito show com esse sapato, assim, deve ter até algum fã que lembra. Ele ficou até tadinho, ele está até judiadinho, mas está aqui e eu não consigo doar ou fazer alguma coisa. Esse sapato aqui vai ficar comigo até o fim, até o fim. Maravilhoso. Paula, adorei, olha, adorei conhecer os seus objetos. Eu quero lembrar aqui para o pessoal para deixar a curtida, tenho certeza que vocês gostaram também, para compartilhar esse vídeo, mostrar essa história, esse papo gostoso com a Paula Lima. A gente precisa tanto de um entretenimento, né, mais leve, tanta coisa ruim acontecendo, então espalhe esse papo gostoso, essas curiosidades sobre a Paula e deixa aqui nos comentários o que você achou, se você tem alguma dúvida, quem você gostaria de ver no fundo do baú. Para finalizar, eu tenho mais um recado. A Paula vai continuar comigo, mas por enquanto quem vai ver é só quem for membro do canal. A partir de um cafezinho por mês, e eu não estou exagerando, é um cafezinho por mês e em contrapartida a gente faz encontros, a gente tem um chat exclusivo com membros do canal e a gente tem conteúdo exclusivo também para os membros do canal. Então, visite aí, seja membro e ajuda a nós. É isso, Paula. É isso, Lu. Obrigada a você, foi um prazer enorme, obrigada aí por me cutucar, né, e fazer com que eu lembrasse de coisas tão importantes assim para mim, adorei. Que bom, que bom, fico feliz que você tenha gostado, eu adorei também e quem sabe daqui a alguns anos a gente volte a fazer aí mais um... Vai guardando. Vai guardando. Um beijo. É isso aí. Beijo. Gente, é isso aí, Paula Lima no fundo do baú. Muito obrigada pela sua companhia, te espero no próximo vídeo, hein? Se você é novo por aqui, básico, inscreva-se no canal. Beijão, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho